Pedro Cunha, arquiteto de profissão, trabalhou muitos anos na Madeira. Mas a situação económica de Portugal mudou. E Pedro não teve outra solução senão sair do país. Tudo começou em Angola. O mercado de trabalho em Portugal é muito complicado, como tu sabes. Angola sempre foi uma porta aberta para receber os portugueses, para ter outras oportunidades de trabalho e de remuneração. E foi exatamente por isso, foi à procura de chances que não tinha em Portugal. Eu acho que a arquitetura tem essa coisa boa, que é de tu teres de te adaptar ao país e ao meio onde estás. À cultura, às pessoas, aos modos vivendo e das pessoas. O que distingue a arquitetura da arte é ser vivida. Quer dizer, aquilo que nós fazemos é para as pessoas viverem o espaço, verem, tocarem. E é muito diferente da Europa para a África, para a Ásia. Aqui na Índia, até mesmo as questões climatéricas são completamente diferentes. É muito calor, como em Angola, mas é um calor diferente. As pessoas têm uma relação diferente com o edifício. E, portanto, sim, é uma experiência muito abrangente a diferença, sentir essa diferença. Eu estou aqui há relativamente pouco tempo, há cinco meses, mas tu sentes a diferença até do modo como as pessoas vivem o espaço urbano, vivem os edifícios. E, portanto, sim, é muito enriquecedor, tem sido muito bom. Ao sair de Portugal, Pedro deparou-se com um cem número de colegas com religiões diferentes. A religião aqui é tudo, não é? Aqui na equipa tenho católicos, tenho muçulmanos, a maior parte são muçulmanos. Mas, depois, na equipa do empreiteiro, temos desde sique, cristão, ateus, hindus também, claro. Portanto, temos um budista também. Portanto, é sentir isso tudo. Mas, curiosamente, há um grande respeito. Há um respeito enormíssimo pelo outro, pela religião do outro. Obviamente que tu também te tens de dar ao respeito, também tens de respeitar para ser respeitado. Mas é muito interessante ver que conseguimos trabalhar juntos sem grandes dificuldades. Enfim, supostamente nós vamos acabar a embaixada, supostamente, durante este ano, até ao final do ano. Depois é um bocadinho... É assim, quando tu sais a primeira vez de Portugal, o que custa é sair-se a primeira vez. A partir daí, o mundo passa a ser o teu horizonte. Portanto, enfim, infelizmente, não prevejo regressar a Portugal, pelo menos não estar nos planos próximos.